Nesse vídeo vamos trazer o passo a passo dessa missão Por favor, faça-me uma boneca Pokéche Olá, treinadores Pokémons, sejam muito bem-vindos aqui a mais uma sidequest de Pokémon Land Arceus Nesse vídeo, galera, eu quero ensinar para vocês o passo a passo de como criar essa boneca Pokéche Você precisa falar com um aldeão chamado Anvin, do artesanato Ele vai pedir para você mostrar a ele uma boneca Pokéche Para criar essa boneca, galera, você vai precisar de três pedaços de madeira Vou mostrar para vocês onde você pode conseguir os três pedaços de madeira O cara fica aqui, você vai falar com ele Agora vá para o campo de Obesidiana E eu vou marcar aqui a localização de onde os pedaços de madeira ficam Onde é que você pode encontrar Esse lado é o lado mais próximo aonde você pode encontrar os pedaços de madeira Mas geralmente você pode coletar esses pedaços de madeira nesses campos Que tem mais folhagens, mais abertos Depois de eu ter conseguido todos os materiais, criei a boneca Agora dei a boneca para ele Ele vai ficar muito satisfeito E aí você ganha um prêmio a boneca, né? E a nossa side quest estará concluída Gostou? Deixa o like Se não é inscrito no canal Se inscreva agora Para você não perder nenhum vídeo De Pokémon Land Ansions Se esse é o seu primeiro vídeo Aqui vai estar a playlist completa Com todos os episódios Para você assistir desde o início E completar a sua aventura 100% E até a próxima